E aí Ruxa B, Ruxa B, Ruxa B, Ruxa B Let's go, my brother Depois vamos buscar janelão Ruxa B, cara I'm drawing a flashback Drawing a flashback Janelão tem Segura aí, bomba, tô chegando aí Tá embaixo do janelão, tá embaixo do janelão Entra o planta, entra o planta B, Ruxa B, Ruxa B, Ruxa B Bomba, let's defuse Counter-terrorists win B, Ruxa B